E aí galera, beleza? Apologra, PL Games com mais um vídeo de FIFA 18 e hoje os grandes confrontos que começaram ontem, dia 13 e vão até segunda-feira que vem, né? É isso aí. Então beleza, vamos que vamos. Um salve para todos vocês. Muito obrigado aí que estão aí assistindo o vídeo aí comigo, beleza? Grandes confrontos está feito, vai ser rapidinho, beleza? Eu não vou dizer para vocês fazerem igual o meu, esses dois primeiros, porque precisa de entrosamento, beleza? Esses dois de baixo podem fazer, porque não precisa. E a gente já vai abrir os packs e eu vou fazer em duas contas, por isso que eu vou fazer rápido, beleza? Aqui como eu estava dizendo para vocês, não façam igual o meu. Deixa eu botar minha câmera aqui para baixo, porque aqui é tudo assim, mas a gente edita na hora de fazer o vídeo. Aê, baixei. Um salve para o nosso patrocinador, Load Games, estamos juntos. Um abraço aí chefe, é nós, salvamos. Galera, o seguinte é esse, não façam igual o meu. Se quiser fazer, tem que fazer a lealdade, pois eu tinha tudo no clube, beleza? Então o entrosamento ali está no limite. Vou enviar o alenco, já vai abrir os packs agora. Galera, a respeito do sorteio do FIFA 18, como vai funcionar? Eu vou fazer um vídeo e vou soltar, acho que é amanhã, beleza? Para vocês ficarem por dentro aí como é que funciona. Esse outro também, não façam, porque... O que quer dizer? Não, pode fazer! Ahá! Aê, Pauluga, pode fazer. Por quê? Porque é tudo meu, cara. Vai dar 90, é só 80 que pede. Ah, então dá para fazer, mano. Vamos aos nomes! Detalhe que era para não ter tirado a câmera na hora dos nomes, né? Aí não tirei. Eu não falei o nome de nenhum, você pausa, beleza? E aí depois que você pausar, você vai vendo jogador para o jogador, beleza? Então eu vou enviar o alenco. Isso, salvamos, hein? Cara, será que a gente vai tirar alguma coisa? Mano... Nunca mais tirou nada. Esse aqui também, podem fazer, galera. Podem fazer, porque é 85, beleza? Beleza? Agora corrigindo, tirando a câmera e vamos aos nomes! Então tá aí, feitinho aí para vocês, beleza? Só pausar o vídeo e fazer que vai dar certo. Agora vamos para o último aqui, para fechar. Marcelo e Leon. É, 85. Todos são meus. Então podem fazer. Vai dar 88. Beleza? Então vamos aos nomes! Então tá aí. Acabou os grandes confrontos. Vou voltar aqui, voltei. Vamos que vamos. Sabe por que eu faço assim, pessoal? Porque toda vida que eu assisti aos grandes confrontos, antes de eu não ter canal, eu queria que o cara esperasse, entendeu? E aí, o meio que a gente arranjou foi esse. Do... do youtuber, né? Ajudar o amiguinho aí que não sabe fazer, que é fazer os grandes confrontos, né? E aí, galera, sempre digo, não usem o meu para fazer igual, não. Usem o meu como modelo, beleza? Eu faço assim na futebinha, eu uso como modelo. Vamos abrir aqui esses packs e depois a gente já vai para o... Na segunda conta. Esse pacote aqui que é o pequeno. Vamos ver o que vai mandar para nós aí. E aí, acendeu! O pacotezinho pequeno acendeu. Já começamos com o pé direito. Se acendeu, desceu o telão. É ele! O ponto está direito, mas top do momento. Salá! Tamo junto! Aí sim, já valeu, mano. Já valeu. Quanto é que está valendo o Salá? 30k? Se estiver valendo 30k, já valeu esse pé. Ainda veio o AQ, que nós estamos mitando com ele na TMR. Desculpa pela voz aí, gurizada. A voz não está tão boa. Mano, baixou já. Está o quê? 21k? Vou deixar aqui para ver o preço dele. Então está aí. Salazão da massa. Talvez eu jogue um pouquinho com ele. Esse aqui aqui que é místico demais. Pense no zagueiro bugado. Davi Luiz disfarçado aí. Vou dar esse aqui para vender. Guardar o restante. E vamos abrir o próximo pé. Já começamos com o pé direito, hein? Pacote ouro prêmio agora. Pacote ouro prêmio para ver o que vai vir para nós. Se vai acender. Não acendeu. Depois de um Salá é normal. E um ouro comum, né? De certa forma, fazer o quê? A gente só aceita, né? Então está aí. Não veio nada, mano, desse pé aqui. Meu amigo. Nada contra quem torce para o Botafogo. Beleza? Vamos mandar esse aqui para vender. E guardar o restinho. Vamos agora para o próximo pé aqui. Pacote ouro prêmio de jogadores. Apertei. Vai descer telão ou não vai? Eita. Aquele pacote infininho, infininho, fininho. Zagueiro do Milan Romagnoli. Podia ter mandado o Queline, né? Também anda o Milha italiano. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? É lá a vida. Lá a vida louca. Os carinhas que eu vou guardar para a próxima Weekend League. Liga de trade ao vivo. Weekend League dos pratos, né? Vai ter a classificação aí que vai precisar. E a gente vai vender uns pratinhos aí na goela. Vamos para o próximo pé aqui. Ouro Prime de jogadores. Esse aqui é Prime Electra, né? Só tem seis de ouro. Vamos abrir esse Prime Electra aqui. Apertei. Se vai descer telão, não sei. Manda para nós. E aí acendeu. Se acendeu, desceu o telão. Desceu o telão. É. 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 É ele. Falcão. Tá bom, né? O 84, né, mano? Dá para a gente usar em DMM melhor do que nada. Se viesse toda vida o 84, mano, eu ia ficar feliz. Mas nem toda vida vem, né? Vê os truéis também. O Vaz, o Romulo, o Bastubo, o Guilherme. Galque. Guardar todo mundo. E abre aqui o último pé que nós já vamos partir para a próxima. Uma conta sem mais delongas. Só vê o Salah por enquanto. Não sei se vai vir mais alguma coisa. Acendeu de novo. Vamos ver quem que vai vir nesse telão. Na Espanha. Atacante. Aê! Costinha. Show de bola. Deu uma metadezinha boa, então. Salah e o Costa. Mano, de certa forma, eu sei que o Costa não está tão caro. Mas a gente toda vida tirava outros caras, né? Tiramos o Costa, né? O Diego Costa. Ele está com 1.806 de altura, alta, média. Deixa eu ver o preço dele aqui. Acho que ele está em média 20 mil, eu acho. Eu não vou usar, com certeza. Se usar, ainda é minha, né? Olha o maioral, olha aí, rapaz. Esse aqui vai ser vendido, viu? Então eu faço ele para tentar a classificação para o Weekend League. Então é isso aí, gurizada. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. E a gente já vai para a nossa próxima conta. Pronto, galera. Voltamos. E dessa vez, trouxe uma novidade. Ah! O presente aqui do chefe aqui, ó. Load Games. A solução para a sua diversão. Vamos ver se o controle novo aqui dá sorte, gurizada. Porque a gente está querendo dar a metade e nada, né? Vamos agora aqui para a segunda conta. Com o nosso controle novo aqui. Como eu falei para vocês, não façam igual ao meu. Porque aqui está entrosamento no limite de 80. Se vocês forem fazer, não vai dar entrosamento. E se quiserem fazer, tem que fazer o bug da lealdade. Beleza? Então vamos enviar... Ah! Esquecendo aqui do trade, ó. Tradezinho aqui para vocês. Esse jogador está caríssimo. Por ser o overall alto de ouro e ser do Gank. Que é um dos requisitos desse DME, beleza? Beleza? Vou enviar. Mano, é muito top, viu? Top demais! Tem lá para vender. O chefe tem lá para vender. Vamos lá. Todo mundo curtindo a página da Load Games no Facebook. Vamos que vamos. Agora aqui, esse outro DME aqui. Podem fazer igual ao meu. Beleza? Aqui deu 96. Mas é 80 de entrosamento. Então, como combinado, vamos aos nomes. Vamos! 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 Pronto, pronto, pronto. Lembrando a todos que é só pausar o vídeo e vocês vão conseguir achar. Eu botei nacionalidade diferente, ó. Da Liga da Inglaterra 3 e o resto da Irlanda. Beleza? Facinho de fazer. Rapidinho até. E vamos aqui já para o próximo DME. Barcelona e Atlético. Barcelona e Atlético. E vocês podem fazer também igual ao meu. Beleza? Só 85 em entrosamento. Então, vamos aos nomes. Vamos! Vamos! Então, tá aí, gurizada. DME. Feitinho aí para vocês. Só enviar agora aí. Já partir para o próximo. Para a gente abrir esses packs. Com o nosso controle novo. Para ver se vai trazer aquela sortezinha mística. Aqui também vocês podem fazer igual ao meu. Beleza? Que vai ficar de boinha. Então, vamos aos nomes rapidinho. Então, tá aí. Tudo feitinho. Só mandar agora e abrir estas recompensas. A gente já deu duas mitadas, né? Tiramos o Salah e o Costa. Beleza? O Diego Costa lá e o Salah. Então, completamos aqui também na segunda conta no Xbox One. Eu vou ver se tem que dar para fazer ela ao vivo no PS4. Estou devendo uma live no PS4 aí com vocês. Direto do PS4. Beleza? A gente vai estar fazendo aí. E a gente vai fazer ao vivo. Então, não perda nada no canal. Se inscreva. Deixe o seu like. Curta. Comente. E compartilhe o nosso videozinho. Isso aqui é feito para vocês, gurizada. No pacote ouro prime pequeno de jogadores. Esse aí a gente já começou imitando. Vamos ver se a gente vai imitar de novo. Não acendeu. Então, tudo bem, né? Não acendeu. Mas é brasileiro. Segundo atacante. É ele, Rafael. Show de bola. Veio o Rafael aqui nesse pacotinho pequeno. Vamos que vamos. Meu play é o Delphi. Delphi muito bom. Parceiro meu de Sampa joga com ele direto. Tamo junto. Parece que para vender. Guardar o rastinho. E já vamos abrir o próximo pack. Que é um pacote ouro primeirizada. Tem que descer telão. E aí? Tem que descer telão na conta nova. E aí? Meu amigo. Na conta nova não. Na conta secundária com controle novo. É diferente. Vamos que vamos, hein? Estão vendo que eu estou feliz, né, mano? Estão muito feliz. Estou vendo. Não que eu curto esse emblemazinho. Vamos que vamos. Vamos agora procurar aqui. Qual o próximo que a gente vai abrir. Eletro. Ouro prime de jogadores. Ouro prêmio também. Aqui são jogadores, né? Então vamos lá. Já apertei. Se vai descer telão, não sei. Opa, deu aquele bugzinho. Meu amigo. Eu jurava que era o bugzinho do Icon, mano. Bugou aqui o despronto. É Icon. Ah, esse aqui eu vou guardar, né? Estão ligados aí que vai ver o dia de São Patrício, né? Essa semana ainda, eu acho. Então fiquem espertos aí que... Vale a pena vocês guardarem esses irlandeses aí. Olha, esse zagueiro aqui também, com certeza, é da Caut B. Seu Caut A ia dar legal. Olha, só para vocês verem, hein? Terem uma noção do preço que está o Coleman. E ele está baratinho ainda. Mas tem uns caras já que já estão deixando no Bainal aí, ó. 10 mil. É para a galera endoidar aí, ó. Está valendo 2,100 já, então. Corram lá para tentar sniper o Coleman, que vai pedir ele. Com certeza no DME da Irlanda, hein? Isso também eu vou fazer diferente. Vou abrir o pacoteiro do Prime de jogadores primeiro, né? Agora nada de imitar. E aí, hein? Vai mandar agora ou não vai? Acendeu. Vai descer o telão. É ele. Quem vem? Eita, menino. Holandês. MD. Dubai. É o Robin. Ajei, Robin. Com controle novo. Vamos. Ó. O robôzinho, ó. 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 Ó o robô. Ó o controle. Load Games. Solução para a sua diversão. Vamos aqui. Vamos, gurizada. A gente rouba o nome dele. O Holandês 88, mano. Demo é a metade básica agora, né? A gente tá ligado que o cara não tá mais tão caro. Opa! Vem o Leno também. Aí sim, hein? Demo, Kegeli. Fimboga. Sanderro. Ward. Rutledge. Ward. Filipe. Scrias. É. Esse cara aí também. E o Bravo. Vamos dar o Bravo aqui. Deixa eu ver o preço do Leno primeiro. Não, o Leno tá 10 caras. Ô, Robin. Mano, o Robin. Sério, mano? O Robin deu uma seguida. Ó, 38. Opa. Deixa eu ver pra mim ver quando vai começar o preço dele. 26, hein? Mano, se tiver 40 já é show, né, mano? 30 caras, 35. Já é show de bola. Então pronto. Pitando nas duas contas, hein? E de controle novo. Ainda tem mais um pego aqui pra nós abrir. Pacote Prime Eletro de jogadores. Apertei. Manda pra nós, hein? Desce aquele telão místico. É agora. Normal, né, velho? Você tirou um Robin. Vai vir outra coisa depois, né? No máximo, um Anderson. Upgrade, né? Esse carinha era 75. Então tá aí. Vocês viram que eu fiquei até rouco, né? Tá aí o nosso DME. Tá feito aí. Curitada, façam. Que vale muito a pena, mano. Tá fácil fazer os grandes confrontos, né? Nesse FIFA, os grandes confrontos ficou muito fácil. Beleza? Então eu vou nessa. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Muito feliz. Tiramos aí o Diego Costa. Tiramos aí o Salah. E tiramos o Robin. E o Leno. Então mitamos aí, de certa forma. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tamo junto, hein? Fui! E aí Obrigado.